Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, estamos nessa vila, da nova raça que foi adicionada em Fontaine temos outra missão secundária, e vamos iniciar ela, para ir completando tudo aqui também Tchau 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 aparentemente vamos testar os efeitos, das poções, de boa por enquanto só ir derrotando todos, os inimigos apareceu mais 3, tá bom, como não coisa simples de resolver, está carregando ainda, pera não precisava disso, mais está bom, vamos continuar a missão Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. segunda poção, estamos enfrentando os Slime Pyro, e a Paimon falou de caranguejo, como assim? não entendi aquele diálogo não, será que estamos por efeito da poção? Tchau. 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 Tchau, precisamos ir para a oficina dela, que fica ali dentro da agua, vou aproveitar e ir na moral mesmo. da nada, apesar que era só dar um pulo no teleporte, que estamos bem do lado, primeiro vamos chegar e continuar com a história da missão Tchau. 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 Tchau, por enquanto é isso ai, completamos outra missão secundária do game, de Fontaine, e bora lá, continuar a nossa vamos lá, exploração, e avanço pelo mapa também, valeu